Ela me deu seu amor Bela, linda criatura, bonita Nem menina, nem mulher Tem espelho no seu rosto de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Apenas apanhei na beira-mar Apenas apanhei na beira-mar E pela sua capileira vermelha Pelos raios desse sol Pelo fogo do seu corpo, centelha Pelos raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar Apenas apanhei na beira-mar Apenas apanhei na beira-mar E pela, linda criatura, bonita Nem menina, nem mulher Tem espelho no seu rosto de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Apenas apanhei na beira-mar Apenas apanhei na beira-mar Apenas apanhei na beira-mar O gás pra estação Apenas apanhei na beira-mar Apenas apanhei na beira-mar